Ao longo dos anos, a comunidade portuguesa da área da Baía de São José deu um grande contributo à diversidade cultural desta área com a sua cultura, tradições e organizações. A cidade de São José é o centro comercial da comunidade portuguesa. Se New Bedford foi a capital portuguesa do oeste, São Leandro foi a capital portuguesa do oeste. É nesta área que situam as duas maiores instituições fraternais nos Estados Unidos. PFSA foi organizada no 1º, 2010, e foi a colaboração e acumulação de quatro former portuguesa fraternal societies, o IDES, o UPEC, o UPPEC e o SES. Nós somos a maior fraternal benefício sociedade em California, que trabalha under a charter que tem existência desde 1880. A sociedade começou em São Francisco, a cidade e a cidade de São Francisco, em 1868. Em 2002, a Luzo American Life Insurance Society merged em 2002, January 1st, com a portuguesa continental union. Nós temos aproximadamente 21,000 membros, e nós temos aproximadamente, aproximadamente, de 70 milhões de reais em life insurance, ou a quarter-billion reais em life insurance, em força, along com cerca de 8 milhões de reais em surplus. A few of us have taken up the cause, tried the best we can, but with a financial situation as it is, our societies, with lack of new membership, struggled to survive in this new century. That group that we so much need, that group 30 to 50, we need that leadership from that group to take over where we left off. your floor as brick-inch your floor as brick-inch a skillset變. And that's something that we saw,